Se periódico Stop, Earthling! Stop! Earthling! O hortelino e o Tass. Nesse episódio do Passo Lino, também tem o power-up do foguete para coletar moedas e pontos, como os produtores. A novidade é o especial da Argo Laser. Ficou, é que? Não tem o prêmio! Não, eu não estou aqui... Ficou!